Por que nós tribetamos e a estratégia de tribet utilizando suited connectors? Fala galera, foi sorte23 na área chegando para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou jogador profissional de pôquer há 8 anos, já treinei mais de 400 jogadores. E se você já é um inscrito aqui do canal, tamo junto, bora chegar para mais um vídeo. Se você chegou hoje, corre, se inscreve aqui, só clicando no botão abaixo, clica no sininho aí, faz o que tiver que fazer para receber as notificações. Tô soltando um vídeo todo dia às 19 horas, beleza? Antes da gente começar, esse tema que é muito importante, ele vive acontecendo nas mesas e a galera tem um bloqueio sobre isso. Tem um bloqueio sobre jogar pote tribetado, tem um bloqueio sobre tribetar. Queria agradecer nosso patrocinador, a Bets Créditos. Então, precisou de fichas no PS, no GG, no Party, nos aplicativos, seja em que site, para pós-sportivo, esportes, Bet.io. O link vai estar aqui na descrição do vídeo original do YouTube, beleza? Então, assim, bora começar e é importante já dar aquele choque, entender o porquê a gente tribetar, tá? Não é só decorar, é um passo muito importante e muito lucrativo na sua vida como jogador, você seguir uma chart, você seguir uma tabela, você ter um range já pré-definido e pré-estipulado de todas as posições onde você vai tribetar e como você vai desenvolver em determinados boards, é importantíssimo você fazer isso. Mas, nada melhor que realmente entender. E se você quer entender a fundo, o que é tribet polarizado, o que é tribet linear, quais as frequências ideais, quanto eu tenho que ter de valor, quanto que eu tenho de blefe, vou deixar um card aqui no vídeo do YouTube, mas fica aqui comigo após o término desse vídeo, aí sim você vai lá para essa live sobre pré-flop avançado, beleza? E o que que rola? A maioria dos jogadores, mesmo olhando para charts, como eu falei, mesmo tendo a tabela impressa aqui na tampa, na hora do vamos ver pipoca, na hora do vamos ver, olha ali, hum, ah, merda. Mas aqui na tabela tá falando que eu tenho o AC10 e o AC10 é tribet, mas ninguém vai ver mesmo, vou dar call com esse AC10. Ah, você tá se enganando, se a parada tá falando que é tribet, o AC10 é porra da mão. Caralho, cozão. Não tem para onde correr. E é o que rola com vocês que eu recebo um monte de feedback. Ah, eu vou muito bem no começo do torneio. Eu entro em ITM toda vez. Mentira. Não tem ITM toda vez. Jogador pica aí, tem 20%, 25% de ITM no máximo, de 15 a 20, vai. Então assim, parece que você entra toda vez, parece que você joga muito bem early game, às vezes tem muitos erros para corrigir nessa etapa, mas não é nem o que eu vou falar hoje. Mas falando um erro de date game, é isso. É que a parada que... Ó, eu já gravei esse vídeo, eu deixei falar essa frase umas 5 vezes. Vamos ver se ela sai de primeira agora. O medo de ganhar tira a vontade de perder. Errou! Errei. Errei, velho. O medo de ganhar... Então o cara tem medo de ganhar, tira... Não. Você é burro, cara. Que loucura. O medo de perder, porra. O medo de perder tira a vontade de ganhar. É isso. Então, cara, não seja esse bunda mole. Já cansei de falar isso nos vídeos. Porque ABC, simples, fácil, não tem um segredo, não tem uma fórmula. É fazer o simples, é fazer o que funciona, é fazer o que pessoas melhores que você estão falando. O que você fazer, sem inventar, sem ter medo. Eu também tenho medo de chovar uma parada lá na Blind War. Você acha que não? É claro. Só com medo mesmo, tá? Não tem o que fazer. Então, assim, o objetivo desse vídeo, a grosso modo, além de trazer um insight sobre tribete, uma teoria, uma parada rápida de fácil entendimento, é que vocês comecem a tribetar suited connectors quando estiverem tip do Big Blind. Esse é o spot que eu vou falar hoje. E eu faço questão de falar tim-tim por tim-tim, porque também há muita confusão de preguiçosos que ouvem o vídeo, sei lá, se no 2x e fazem metade da parada. Ah, mas não é pra se betar em posição sempre? Eu também tô se betando fora de posição, achei que é a mesma coisa. Não, tô falando só desse spot. E esses são 100 Blinds Deep, tá? O insight que você pode pegar é você entender, se aplicar pra sua realidade. Pô, tô com 50 Blinds, será que isso se aplica? Tô com 300, será que isso se aplica? Tô com 30, com 30 não vai se aplicar, tá? Com 30 não tem a ver você tribetar um suited connector. Já te adianto. E segue a chart e entende, e é isso. Então, basicamente, quando a gente tá no Big Blind com... Deixa eu abrir minha chartzinha aqui, que eu já fechei. Então, basicamente, quando a gente tá no Big Blind com suited connector, contra botão, por exemplo, a gente tem duas decisões pra fazer, tá? Qual? Ia falar fold e você ia cair nessa, hein? É mentira! E tribet, a gente nunca vai foldar esse tipo de mão. É uma mão muito forte ali. A gente pensar que a gente vai defender em cash, sei lá, 40% do Big Blind, em MTT 55, 60, cara, não tem um mundo que 6 e 5 suited fique fora da parada. Sabe? 100% das vezes ele vai tá dele. Então, essa aqui vai ser o nosso range de Big Blind contra botão sem Big Blinds Deep. Então, a gente vê que tem o topo e aí tem umas mãos um pouco mais fracas. Os suited connectors aqui, eles estão muito presentes, quase que 100%, tá? Esse amarelo mais escuro é uma frequência alta. E, quando a gente pega agora um outro range contra MP, por exemplo, cadê o range contra MP? Esse é o range contra MP. Quando a gente pega esse range aqui contra MP, a gente já vê que ele some um pouco, tá? Agora a gente tribetta ele metade das vezes. A gente continua tribetando bastante o topo, mas tribetta ele aí numa frequência um pouco menor. E aí a gente vai ver aqui agora na prática com o Equilab, o porquê que a gente faz isso, o porquê que a gente deve fazer isso, tá? Mas antes, eu queria terminar de falar algumas coisas pra vocês do porquê, de fato, a gente tribetta, que foi uma pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Cara, primeiro, que a gente vai tribetar sempre por valor porque a gente tem uma mão que domina. A gente tem uma mão melhor que a média das mãos que o nosso adversário tá jogando daquela posição. A não ser que a gente tenha as eyes. Se a gente tenha as eyes, a gente tem certeza que a gente tem a melhor mão do jogo antes de bater o flop. Então, é muito fácil você tribetar as eyes. É muito fácil você tribetar por valor? Fácil demais. É fácil pedir truco quando você tem zap set de copas. Quero ver se pedir com uma dama ali. É verdade. Então, é basicamente isso. Então, qual que é o EV? Qual que é o ganho que você tem de adicionar mãos de blef? Eu vou falar um pouco mais disso na live, que eu deixei o card ali no começo do vídeo, mas também vou falar agora um motivo muito easy, muito fácil de ser compreendido, que é balancear o nosso ringue. E pra enganar o nosso adversário, a grosso modo é isso que vai rolar. A gente vai tribetar por valor, a gente vai tribetar por blefe, e o blefe não vai trazer o dinheiro imediatamente na nossa mão. Não vai acontecer isso. Eu não vou mentir pra vocês. O cara vai foldar. A gente vai jogar um pós sendo dominado. Então, por isso que é importante a escolha das mãos. Por isso que a gente não pode escolher uma mão muito lixo quando a gente for blefar. Por isso que a gente não pode ter um 7-3 off. Por quê? Quando esse cara folda, foda-se a mão que a gente tem. E Chico Nói que me falou isso. E quando esse cara da call importa a mão que a gente tem, porque a gente precisa jogar o pós-flop. Então, quando você capitaliza o EV desse blefe que você está fazendo? Quando você tem valor. Quando você tem valor, o cara já sabe que você é capaz de blefar, e ele vai engatar o golpe com você também. Não vai ter jeito. Então, assim, não existe nada mais lindo que você tribetar 3, 4 vezes o mesmo cara, e quando ele chovar, você tem. Por quê? Porque você está com o seu range alinhado. Você já tem uma proporção de blefe, você já tem uma proporção de valor. Ele não sabe disso. E aí, ele vai chovar, você vai ter as-ais, e ele vai falar, ah, foi sorte. É isso. É isso que eles falam. Bora ver nosso exemplo aqui, então, no Equilab. O que eu preparei aqui para vocês. No Equilab. Vamos ver se está dando para ver. Acho que sim. Então, bom, bora lá. Pensando em tudo que foi dito hoje, tá? Vamos colocar aqui que nós temos 6,5 suited e a gente está jogando contra um range de open nesses stacks que eu falei de botão. Então, o cara vai abrir isso do botão. A gente, com 6,5 suited contra esse range dele, ele vai ter 6,1, a gente vai ter 38. Legal? Até aí, tranquilo. Temos 38% de equidade. Quando a gente tribetar esse 6,5, entre os 4 bets dele, por valor, por bluff, uma média de mãos que ele vai nos dar qual, vai ser um range mais ou menos assim, tá? Então, eu tirei o topo, considerar alguns bluffs. O cara vai ter mais ou menos isso, beleza? Contra esse range que ainda é forte, esse nosso 6,5 suited, também tem 38%. Olha que loucura. Então, assim, a gente não perde equidade com essa mão. Entre betar. Então, às vezes, a gente fica ali. Cara, 6,5 suited tem muita equidade. 7,6 suited tem muita equidade. Não quero blefar essa mão. Cara, você não está blefando. Você não perdeu equidade nenhuma. Por que isso? Imagino que, porque a gente está fazendo ele foldar um monte de mão que nos domina, tá? A gente está fazendo ele foldar um monte de 6. Contra esse range restante, nosso 6,5 suited joga bem, tá? Então, não teria problema nenhum. Agora, quando a gente pega um outro exemplo aqui, por exemplo, rei 10 suited. Rei 10 suited contra esse range de open. A gente domina mais o range de open, que é um range amplo, e a gente tem duas cartas altas. E aí, quando a gente tribeta, obviamente que a gente perde um pouco de equidade, porque o range dele fica mais forte. Então, a gente não quer fazer isso. Se a gente pegar um rei 8 off, rei 8 off, contra o range de open, a gente vai ter 44%. E contra o range que paga a nossa tribete, a gente também perdeu aí 10% de equidade, mais ou menos, nos dois casos. Então, a gente pode ver que esse tipo de mão que eu mostrei aqui, os dois exemplos com o rei, não vale a pena a gente tribetar. E o exemplo com o 6-5 suited, vale a pena a gente tribetar. Imagina que sonha você, não perder equidade, ganhar a iniciativa da mão, fazer o adversário errar, porque a gente sabe que é uma realidade que eu falei no começo do vídeo. Jogar pote tribetado traz medo às pessoas, as pessoas erram, seja porque o pote está muito grande, seja porque tem muita pressão. Então, assim, é um cenário que você quer ter envolvido. Cara, e eu sempre dou esse exemplo. É o cara que luta MMA, e que ele é bom no chão, ele vai levar a luta para onde? Para o chão. Então, eu sou bom com o tribet, eu sou bom com o pote tribetado, eu vou levar o jogo para onde? Isso, essa é a minha zona de conforto. Então, cara, se você ficar bom nessa parada, se você perder o medo, é um edge gigante que você tem sobre os seus adversários. E um último ponto de atenção é o ponto da fold equity. Além da gente não perder equidade, a gente ainda está contando com o vilão overfoldar. A gente ainda está contando com a fold equity. Mas os caras não foldam. Se os caras não foldam, você não vai tribetar o 6 e 5 suited. Se você não percebeu isso, volta e assiste o vídeo inteiro de novo. Você vai tribetar um range mais linear. Você vai tribetar mãos mais fortes. Ele não folda. Você quer ter um range que domina. Aí sim, você pode colocar aquele rei 10 suited, porque o range de call dele vai ser outro. E aí você faz a simulação no Equilab, manda uma mensagem lá no Insta, a gente vai trocando essa ideia. Tamo junto, espero ter ajudado. Valeu, é nóis, fui! Tchau. 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 Tchau.